Mágrinha 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 Isso aqui é um Z, cada um disso daqui é um círculo de proteção Ai que lindo! E o Jesus, assim, o meu poder é que um povo se sentirá. E o Senhor, saber que estás presente a mim, venha, Senhor, neste lugar. Na igreja lá tinha umas pinturas, e essas pinturas foram feitas recentemente por um artista local. E como ele mora aqui pertinho, procurar ele, né? Então esse é o trabalho do Kiko. E o Kiko que faz as pinturas. Ele está restaurando os chaveiros. Fila, vamos restaurar, hein? Olha, é bonito, hein? Parece que vocês têm um museu aqui, se vocês mostram, né? Quer conhecer? Queria entender um pouco da história de vocês. Vamos conhecer o museu, eu falo um pouquinho da história. A casa em si, ela é feita como é mesmo a Taipa, né? Ela é feita trançada de madeira, colocado barro de dentro ou de fora. E quando a gente começou a construir a pousada, as pessoas vinham visitar, porque achava diferente, né? Fazendo um prédio, mais passando barro. Aí a gente falava, olha, a gente vai fazer uma casa como morasse alguém, se você conhecer alguém que tem alguma peça para doar. Então foi chegando do boca a boca e o pessoal foi doando. E é muito legal porque quando o pessoal recebe pessoas que estão morando fora, né? Família, vem mostrar. Então as pessoas doam e aí elas meio que se sentem assim, ó, tem um pedaço da minha história ali. Verdade. E eles vêm mostrar. Quando tem os amigos, a família, eles vêm até aqui para mostrar, olha, aquela peça minha está colocada ali. Mostra, sim. Essa ternaria é original porque... Vocês chegaram a utilizar então algumas vezes aqui. Há alguns anos eu utilizei bastante, todos os sábados eu fazia um feijão. Oh, fazia um feijãozão aqui. Nossa, uma carne de chá que era muito bom, viu? O museu que a gente imagina lá para Nova Irão é um museu que conteria as histórias locais, né? Porque a gente sinta muita falta de você poder contar a história de onde você está. Eu nunca imaginaria indo a pequenas peças assim pudesse ter esse fator de atração. Então, eu acho que a sacada é realmente você abrir as portas para que as pessoas ponham para dentro a história delas. E não é a gente ir atrás da história delas. Então, a gente está indo em direção agora a São Miguel do Gostoso. Então, a gente vai conhecer um pouco do esporte que é praticado aqui na região. Você que é o David? Ah, é isso. Tudo bem? Prazer, Rui. Tudo bem? Tudo bem. E aí? E aí, vai encarar hoje o desafio do Windson? É, eu vou tentar. Então, me conta um pouco dessa história. Nasci aqui, vi tudo crescer. O Windson chegar, o kite chegar. Daí, de início, eu comecei a trabalhar ajudando o pessoal a levar o equipamento, a prancha, me aprofundando e até conseguir me tornar um instrutor. Porque é difícil, o acesso ao equipamento é muito difícil, realmente. É caro, né? É. Então, não é todo mundo que consegue. Então, a gente tem esse projeto, a molecada daqui de São Miguel mesmo aprende. E eles têm essas aulas, assim, depois da escola, é isso? Isso. Primeiro eles vão pra escola? Isso, eu tenho que estar correto com a escola, tudo certo. Ah, não pode faltar na escola? É, não pode. E quem que dá essas aulas? Sou eu. Você que é o professor? Uau. Nessa viagem, a gente todo dia está vendo pessoas que têm uma integração muito grande com o local e de formas completamente distintas. E eu tinha certeza que, estando aqui, a gente ia conseguir descobrir essas pessoas e conseguir vivenciar o que elas estão praticando aqui. Eu já fiquei preocupado que tem que inverter pra voltar. Acho que se não souber inverter, você continua indo, indo pra África mesmo. Paraná, África.